Bom dia, gente! Ô, meu Deus, gente! Você conhece uma cachorrinha mais afogada do que é esse, meu Deus do céu? É a Bela! Gente, mas, ah, são meio-dia, você não vai levantar dessa cama, não? Até agora, gente, meio-dia, e essa cachorrinha não levantou da cama. Então, essa é a irmã da Aninha, é? Vou cobrir ela, gente, porque tá muito pio. É, porque a Aninha, a gente sabia usar nela, ó, e eu fiquei aqui no fio. A Aninha esqueceu de me cobrir. Hum, folgada, né? É, se azeita, olha, gente, afoga. Ela se azeita. É folgada, vocês não imaginam. Ah, essa é a Bela. Vai fazer papá pra mim, não? Gente, tudo bem? Gente, vocês não imaginam a folga desse cachorro, ó. Meio-dia e quinze. Pra variar, né, eu tô atrasada com almoço. Eu já lavei roupa hoje, já lavei lá fora, já fiz um monte de coisa, né? Por isso que eu tô atrasada com almoço. Então, vem comigo, que eu vou fazer, gente, um arroz temperado, que é pra quem tá atrasado com a comida. Que você coloca tudo que você tem na geladeira e fica uma delícia. Então, vem comigo e vamos fazer esse arroz bem gostoso. Gente, aqui, ó, é o brócolis e a couve-flor, que eu deixo já congelado. E quando eu vou fazer, eu coloco aqui, ó, na minha cusculilha, ó, lentilha. Tá tudo bem quente. Então, como eu tava lavando fora, lavando roupa, estendendo roupa, né? Eu pus o arroz aqui na panela elétrica, gente. Porque aí fica bem mais fácil. Eu acho que é o marido que já tá chegando. Não, eu tô ferrada. Básico, tá? Eu vou fazer mesmo só um arroz temperado, porque eu tô muito atrasada. Mas é um arroz cheio de nutrientes, gente, que fica maravilhoso. Fica muito gostoso. Vale a pena você fazer aí na sua casa. Você vai gostar muito. Aqui, ó, a cebola. Tô tão atrasada que eu nem mostrei a vocês, gente. Agora eu vou só refogar isso tudo. É tudo mesmo, gente, ó. Cogumelo, restinho de cogumelo, pimentinha, calabresa e azeitona. Então, bora lá fazer essa delicinha de arroz. Agora, ó, que o dourou, aí eu coloco a cebola. Agora eu vou colocar, ó, uma colher de manteiga. A gente tá gravando sozinho, é meio difícil, né? E vou colocar também aqui, cúrcuma, que é o nosso famosinho, ó, açafrão, tá? O nosso arrozinho ficar amarelinho. Gente, agora eu vou fazer uma coisa aqui nesse arroz de louco, mas vocês podem acreditar. Eu vou aumentar o fogo, ó. Eu preciso agora do fogo mais alto. Eu vou jogar, ó, a soja aqui no arroz, gente. E vou dar aquela fritada nela. Se precisar, a gente coloca mais gordura, ó. Mas a princípio já tá molhadinha. Eu vou deixar ela fritar uns 5 minutinhos aqui. Na hora que ela estiver fritinha, eu começo a jogar as outras coisas. Eu vou colocar mais um pouquinho só de açafrão, porque eu quero que ele fique bem amarelinho. Vou colocar mais um pouquinho de manteiga. Ó, coloquei mais manteiga. É essa fritada aqui, ó, que vai fazer toda a diferença na nossa soja, gente. Ó, ela vai dar essa agarradinha aqui no fundo da panela. Que depois dos outros alimentos, é, mais úmidos, né, vai tirar essa agarradinha. Então, ela fica bem úmida, ó. Gente, eu faço uma sarofa dessa aqui de soja, porque eu não tenho noção que delícia que fica. Vou colocar um pouquinho, ó, de limão pepe. Vou colocar um pouquinho de temperinho do chefe e um pouquinho de pimentinha calabresa. Bem pouquinho. Então, agora a gente já começa a colocar os outros ingredientes. Coloquei aqui nessa calabresa, ó. E vou colocar um pouquinho daquela água da conserva do couro melo. Ó. Pra aquele agarradinho lá do fundo da panela soltar. Agora eu vou aumentar o fogo novamente, que eu tinha abaixado. E vou colocar o arroz. Simples assim, gente. Gente, olha a salada, como que tá linda. Aqui tá um pouco escuro, depois eu vou levar pra mesa. E agora eu vou salpicar, que é o orégano, gente, que eu coloquei aqui na embalagem da Dona Benta. Que eu acho que o orégano fica mais fácil pra apanhar. Eita, babunça, que eu tô fazendo aqui. Já coloquei cheiro verde. Não coloquei arroz, não, gente. Arroz já tá bem completo. E isso aqui é a água do conserva do cogumelo. Vou colocar também, ó, um pouquinho só de cheiro. Tá, gente? Um pouquinho de limão pepê, que eu tô apaixonada com esse temperinho. Ele é muito, muito gostoso. Olha, gente, que delícia. Deixa eu levar ali na claridade. Pra vocês terem vendo, que aqui tá muito escuro. Gente, que delícia de saladinho. Agora, gente... Tchau, tchau. Tchau. Aqui eu acabei, a linha tirou o refil daqui de dentro. E eu acabei de limpar e vim dar a dica pra vocês. É... Como ela tava com poeira, tá vendo? Da última vez que a gente varreu, a gente esqueceu de lavar. Tem hora que a gente, né? A gente esquece mesmo, tá cansado, tal. Aí, eu deixei essa escovinha aqui, só pra isso. Eu venho e tiro toda a poeira. Você limpa ele a seco, pra você tá varrendo de novo. Agora, a linha vai varrer a casa com ela. E eu tô mostrando que ela tá vazia, pra vocês verem que a casa parece que tá limpa. Mas não está cheia de cabelo. De cachorro! Aí, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Porque depois vocês vão ver lotada de cabelo. Ai, vê o que eu tô arrumando aqui. Olhando assim, não dá pra ver cabelo nenhum, né? Mas tem, gente. E tem é muito. Ó, aqui. Olha. Muito cabelo. Aí, é... Eu vou deixar a linha varrer. Tá? Aparentemente, assim, ó. Não tem cabelo nenhum, né, Ninha? E é folgada, gente. A folgada continua aqui, deitadinha. Essa menina não vai levantar hoje pra nós estender a cama, não, Ninha? Ela é muito folgada, gente. Parece o Pedro. O Pedro também tá dormindo até agora, gente. A gente vai deixar ele dormir. Aí, como hoje não teve aula pra ele de manhã... É... Que ele tá tendo aula online, né? Mas hoje não teve. Aí... Eu deixei ele dormir. O fogão tá assim... Mas tá limpinho, né? E... Aqui na cozinha, ficou essa baguncinha aqui. Mas eu já lavei essas vasilhas aqui antes do almoço. Por quê, gente? Isso aqui é as vasilhas do almoço. Ah, isso aqui é de ontem. Por quê, gente? A lava-louça... Tá cheia de vasilha limpa. Ó. Que eu lavei ontem. Aí... Ó, já tá tudo praticamente... Já tá tudo seco. É só guardar. Eu queria que o Pedro guardasse, mas a Ninha falou que deixa ele dormir. Mas já tá tudo limpinho. Aí eu preciso guardar essas que estão aqui... Pra mim colocar essas... Copas do almoço aqui dentro. Entendeu? E aí... Vamos lá. Aqui fora tá limpinho, ó. Eu tinha lavado tudo hoje. Hora da verdade. Então, vamos lá. Já coloquei a escovinha limpa tudo aqui. Vamos lá. Aqui em cima do saquinho, ó. Porque a sujeira já cai lá. Olha a casa que tava aparentemente limpíssima. Mas não tava. Isso aqui, gente, ó. O saquinho do chup-chup e do detox que ele sugou também, gente. Esse, olha aqui. O tanto de pelo, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Eu vou virar assim. Olha, gente, como que essa vassourinha é maravilhoso. Os grandes nossos e os pequenos da abela. Aí, gente, tá vendo? Olha. Como que esse covinho de dente é mara pra tirar isso tudo. Gente, olha que tanto de coisa. Gente, aí, ó que beleza. O filho tá acercando as asilhas pra mim. Glória a Deus. Até que enfim, né, meu filho? Graças a Deus, acordou. Aí, menino bom é assim ajudar a mãe. Ando quieto, brincando, gente. A poeira que o Pedro tira fica melhor do que a minha. Né, Pedro? Tem hora que faz raiva, que fica manchado. Né, Pedro? Tirar a poeira? Não é bom, não? Só com o rodinho da casa limpa que você não vai sofrer. Casa limpa? Vai, ó. Mas eu não gosto que ele usa o rodinho, que eu tenho medo dele quebrar meu rodinho da casa limpa, bala. Ó. Uma vez uma cama arrumada. Uma cama posta que eu fiz. Quem bagunçou minha cama, será? Ah, eu vou ter que mostrar a cara dela de pertinho, gente. Olha, tá escondendo por causa de quê? Olha, gente, o que que ela arrumou por aqui. Quem bagunçou a cama da mamãe? Foi a Bela? Ah, sua Bela! Olha pra mim. Olha como é que ela fica séria. Gente, quando ela faz bagunça, ela fica assim. Com essa cara de menina comportada. Olha o que que ela fez aqui. A ninha te pegou no fraga, né? Olha, menina baguncela. Fala, mãe, eu queria deitar, polícia, eu baguncei tudo mesmo. Olha a cara, gente. Desafada. Desapeca. Não aguento isso, não, gente. Não dou conta, não. Mas tá tudo arrumadinho por aqui. Já chefei poeira, já passei pano. Fiz uma cama posta linda, né? Isabela bagunçou tudo. Meu Deus do céu, Isabela. Mas tá bom, né, Bela? Enquanto tiver gente morando na casa, é isso aí, né, Bela? Ah, safadinha. Agora você vai arrumar tudo que você bagunçou. Tudo. Deixa eu colocar tudo no lugar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ah, agora sim, né? Aí, gente. Olha o sol tá entrando. Tava batendo um solzinho aqui gostoso. Vou colocar, ó, um cheirinho. Pra ficar tudo cheirosinho. É, beleza. Gente, esse cheirinho aqui gostoso, ó. É da Nath Presentes. Vai lá visitar o arroba dela que vocês vão amar. Sala limpinha. Eu já dei um trato no sofá. Meu sofá tava precisando de uma limpeza. Depois eu deixo aqui a misturinha que eu uso, gente. Que é muito boa. Que a Bela vive nesse sofá, né? Então, toda semana tem que dar uma geralzinha neles. O Pedro tá passando, ó. Aquele lustra móveis. Mostra aí, Pedro. Em spray, ó. Ele é ótimo, gente. Pra tratar essa madeira da cabeceira dele, né? Olha pra vocês verem. Que beleza que fica. E rende demais. Já tem um tempão. O Pedrinho, que enviou pra gente, né? Lá do Instagram. E tem muito tempo já. E ele super rende, né, Pedro? Esse menino hoje tá brilhando. Olha o banheiro que nem lavou, gente. Nossa, Ninha. Você arrasou, hein? Brilhou. Ela tá aqui atrás passando o pré-shampoo no cabelo dela, gente. No cabelão. Pré-shampoo, ó. É argila. Argila? Ah, tá. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. A argila pro cabelo não ficar muito oleoso. A cabeceira do Pedro. Que diferença. Ficou bom, né? O Pedro passou aqui também, ó. O quadro até hoje, não deu pro marido pendurar, gente. Mas vamos ver se esse final de semana ele pendura. Porque ele tava colocando cerâmica em cima da laje do banheiro. Porque na laje do banheiro não pode ter telhado por causa da caixa, né? Então, ele tava colocando cerâmica lá. Pra não dar vazamento aqui de baixo. Então, tem que ser uma coisa de cada vez, né? Casa é tanta coisa, né, gente? Mas ficou tudo assim, ó. Limpinho. E tá cheiroso o quarto dele. O Pedro arrasou com essa penteadeira, olha. Ele tira poeira melhor do que eu. Se você se reparar, no vlog passado, o espelho tava um pouco manchado. Foi eu que tinha tirado da outra vez. E hoje ele tirou, ele não deixou uma mancha aqui, gente. Nossa, Pedro, você arrasou demais. Tá brilhando, viu? Não tem uma digital. Afogada aqui de novo. Só fica assim. Mas com ela não, deixa ela dormir. Ela quer dormir, deixa dormir. Acho que ela tá sentindo frio. Vamos ver com o bivoxê, tá? É, gente. É mimada demais essa menina, essa galota. Gente, e tudo limpinho assim, ó. Brilhando, gente. Vocês estão vendo? Pra sujar tudo agora que eu vou fazer o tal do cuscuz. Devia ter colocado a massa, né? Mãe, mostra pro pessoal o picolé que você fez pra nós. Esse aqui é de crueldade animal, né? Que é o leite do Pedro, esse cruel fica tomando leite de vaca, que é dos bezerros. E esse aqui é meu e da Aninha, que é só de suco mesmo, de abacaxi com água mesmo. Olha, gente, que forminha prática. Tem anos que eu tenho essa forminha. Ela é baratinha e é super prática. Vocês encontram ela na lojinha de R$1,99, que não tem nada de R$1,99 lá. Então, gente, vamos começar fazendo a massa do nosso cuscuz. Da última vez, eu usei essa marca aqui. Então, como tem um pouco ainda, eu vou misturar. Essa aqui é assim, ah, e essa aqui é baixar. Mas eu vou misturar, gente. Né? Ó. Essa xícara não foi muito cheia. Então, gente, eu vou colocar mais cheia. Eu vou fazer só com duas, porque o cuscuz rende mais. Ó, gente, eu dá pra achar, pra mais amarelinho. Agora eu vou pegar o sal, que eu esqueci. Como vai ser um cuscuz doce, gente, eu não vou colocar muito sal, tá? É só mesmo pra chegar, né? Eu vou fazer ele, sabe de quê? De vinho. Goiabada, que eu amo. Cuscuz de goiabada. Aqui em casa, o pessoal come cuscuz, mas eles não são amantes, não. Eu que amo mais. Aí agora você vai colocando água. Aqui, ó. Coloquei meia xícara e você não coloca tudo, não. Isso aqui, gente, é bom da gente fazer de um dia pro outro, sabe? Mas eu acabei esquecendo, ó, de colocar. Aí você mistura bem primeiro, ó. Eu gosto de deixar ele, gente, assim, bem molhadinho, sabe? Porque, assim, por menor tempo que a gente deixa, ele hidrata, né, bastante, e aí fica bom. Ah, vou colocar é tudo. Agora eu vou deixar aqui umas meia hora, quarenta minutos. Meia hora, né? Acho que já é o suficiente. E aí, gente, eu vou fazer o café, enquanto isso, eu vou fazer o café. E eu vou tampar ele aqui, ó, com um paninho. E eu vou deixar ele aqui e vou fazer o café. E aí, gente, eu vou deixar ele aqui. E aí, gente, eu vou deixar ele aqui. Gente, eu achei que eu tava gravando e não tava, mas vocês viram que eu passei água fervendo aqui, ó. É porque esse quadrozinho de inox, ele é lavado assim, com água fervente, pra tirar a gordura. Entendeu? Por isso que eu passei a água fervente primeiro. Então, gente, eu já coloquei, ó, o cuscuz aqui e do jeito que ele ficar aqui, você deixa, tá? Só arruma por cima, só arruma por cima mais ou menos, não aperta, porque depois, senão, é um Deus nos acuda pra ele sair daqui. Daqui a pouquinho ele tá pronto. Daqui uns 15, 20 minutinhos. É bem rápido. E eu vou pôr a goiabada por último, não vou pôr agora não, senão ela vai derreter e vai sair pelos buraquinhos lá embaixo. Quando estiver quase pronto, eu coloco. Gente, olha o nosso cuscuz, que delícia! Aqui o cuscuz ficou gostoso, tá quentinho. Pedro, vem tomar café, Aninha, daqui a pouco o marido tá aqui também. Tinha muito tempo, gente, que eu não colocava mesinhas. Aí, gente, fiz uma mesinha bem simples, mas cheia de carinho, a gente amou. Esse pãozinho ali é do marido e do Pedro. O meu, Dona Cláudia, esse aqui. Embora o Pedro também gosta desse, porque esse aqui, gente, é pão francês, não tem, tipo, daria. Ele não tem leite e nem ovo. Vocês sabiam disso? Então, tem não. Então, agora eu vou ficar aqui degustando essa delícia, né? Mas eu quero provar junto com vocês, falar se tá gostoso ou não. E aí 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 O cuscuz com o cuscuz com o cuscuz com o bom demais. E aí Eu amo, gente Eu amo, gente E aí 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 Pedro, já que você não gosta de cuscuz, eu vou comer tudo. Você tá escutando? Então, gente, acabou que o cuscuz tá aqui até agora. Eu vou esperar o marido chegar pra tomar café, porque eu vou acabar de tomar café com ele, que o Pedro vê aqui, derrubou um pedaço da minha... Mas eu fiquei sabendo que eles não botam muito de cuscuz. E eu achava que eles amavam o cuscuz, eles ficavam fingindo que gostavam, meu Deus do céu. Esses meninos... Agora eu vou fazer só cuscuz doce de goiabada, mas eu não vou dar pra eles, porque eles falaram que é ruim. A Ninha falou que é mais ou menos, que é comível. Agora o Pedro falou que é muito ruim, mas isso não tem gosto de nada. E eu pensava que eles gostavam pelo menos um pouquinho assim. Gente, brincadeira. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né, de ter passado o dia conosco. Obrigada por assistir, por favor, não esquece o like se você gostou do vídeo, tá? Dá uma moral e deixa o seu like, tá bom? Obrigada por assistir, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!